Mamãe, por que viemos a psicóloga? Eu estou muito preocupada com o seu comportamento, Janine. O que tem de errado com o meu comportamento, mamãe? Você está sendo muito sarcástica ultimamente, Janine. Ué, sarcástica? Sim, Janine. Outro dia você me disse que o troll é uma pessoa muito inteligente. Troll? Você está falando do careca esquisito. Isso mesmo, Janine. Mas o careca esquisito é muito inteligente mesmo, mamãe. Viu só a psicóloga? Ela está sendo sarcástica de novo. O que é sarcástica, mamãe? Eu vi sim. Para alguém dizer que aquele sujeito careca, cinzento e narcisista é inteligente só pode estar sendo sarcástico mesmo. Vou mandar a minha secretária desmarcar todas as consultas que eu tinha pra hoje. Esse é um caso muito urgente. Venha comigo, menina, que eu vou curar esse seu sarcasmo. Eu ainda não entendi. O que é sarcasmo, hein?